Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né, pra começar, só alertando vocês que daqui a pouquinho vai estar sendo lançado na skin do Flakes na loja. Algumas pessoas já pegaram na conta através do campeonato, né, que teve aí nos últimos dias. Mas se você não participou do campeonato ou não ficou nas melhores posições, você vai poder estar comprando a skin daqui a pouquinho aí, né. A gente não sabe quantos Vagabos ainda ela vai custar, mas enfim, se você curtiu, já fique ligado na loja. Já aproveitando aqui o assunto da skin do Flakes, uma parada que eu quero comentar agora, que tá me deixando um pouco chateado nos últimos dias, é com relação, tipo, à comunidade da gringa, principalmente, né, estar desmerecendo o lançamento da skin do Flakes. E quando eu falo desmerecer, eu não tô falando de achar a skin feia ou não, tá ligado? Tipo, afinal, né, se você acha a skin feia, tem todo o direito, né, gosta pessoal, isso não tem nada a ver. Eu tô falando mais da galera, né, que tá comentando, tipo, com tom de deboche, né, quem que é esse cara, ninguém conhece, ele não merecia, né, ter uma skin aí da época, né, outro criador merecia mais. Isso é uma parada muito chata, tá ligado? E tipo assim, mano, é um assunto um pouco delicado, porque eu sei, né, que a comunidade brasileira também, né, não é 100% respeitosa, né, já teve brasileiro, né, também falando, né, mal das skins dos gringos chegando e tudo mais. Mas eu acompanho bastante, tanto a comunidade brasileira como da gringa aí de Fortnite. E eu percebi muito mais, né, percebi uma diferença realmente grande em relação a isso, que tipo, agora com o lançamento do Flakes tem muito mais gente falando esse tipo de coisa, tá ligado? Que ele não merecia ter uma skin e tudo, só porque ele não faz parte, ele dá bolha, certo? Aí da galera que fala inglês, vou dizer assim, né, afinal, né, não é só dos Estados Unidos, que tem os youtubers inglês, né, tem da Austrália, Canadá, de vários outros países, né, então essa galera que fala inglês meio que tá tudo na mesma bolha, certo? De que acompanha os mesmos criadores de conteúdo. A gente tem como exemplo, né, o RefG, que é um youtuber espanhol, né, que também teve o lançamento de uma skin um tempo atrás, e ele também, né, sofreu bastante hate na época, eu lembro muito bem, né, que tinha muitos comentários da gringa falando quem que é esse cara, não merecia a skin, a mesma coisa que tá acontecendo agora com Flakes, tá ligado? E é uma parada muito chata. Como eu disse, eu não sei se eu tô exagerando, porque realmente, né, eu sei que alguns BR também fazem isso, e não são todos gringos, né, claro que xingam, né, porque muitos também respeitam, né, eu não tô generalizando aqui, mas eu percebi sim a diferença, certo? Porque eu acompanho bastante aí as comunidades e tudo. Enfim, é uma coisa que me chateou um pouco, porque parece que a galera não respeita quem tá fora da bolha, tá ligado? Tanto Flakes como o TheGraphG são criadores gigantescos, e só porque eles não falam inglês, e muita gente, né, que fala somente inglês não acompanha eles, logicamente, acha que são desconhecidos, não mereciam esse tipo de skin, é uma parada bem chata, né? Enfim, eu só queria trazer esse assunto aqui, porque me deixou um pouquinho, assim, com dor de cabeça nos últimos dias, certo? Eu não sei se eu tô exagerando, como eu falei, se eu tô defendendo demais a comunidade brasileira, por isso que eu trouxe esse assunto aqui, porque eu quero debater um pouco, né, com vocês, e ver o que vocês acham desse assunto também, se vocês realmente concordam, né, que a gringa é realmente um pouco mais pesada, né, tipo, os gringos acham que os outros criadores não merecem só, tipo, a bolha deles e tudo, ou se você vê, né, por outro lado, né, pode deixar aí embaixo a sua opinião, beleza? E outra parada que eu separei aqui é com relação à skin também, é uma possível nova skin feminina, né, que vai ser lançada, que já foi vista em pesquisas, tá? Olhem só o que Anzitos fala aqui, a Epic Games começou a trabalhar um traje de codinome Rhythm Female, acho que é assim que se fala, que possui uma mochila de mesma nomenclatura há muito tempo já nos arquivos do jogo. Ela também deverá ter uma tela de carregamento. Especula-se que seja esse traje, né, aí de baixo, visto em pesquisas já de Concepts pela Epic. Então tá aí, né, se você curtiu esse skin, na minha opinião tá bem bonita, mas a gente não pode, né, tirar a conclusão já só de Concept, porque a gente já viu, né, tipo, muitas skins que na Concept eram lindas e quando chegou no jogo ficava um pouquinho zoado, tá ligado? Eu sei que não é culpa ali dos designers, porque eles tentam, né, reproduzir o mais fiel possível, mas de vez em quando, né, quando chega no jogo não fica, né, 100% ali igual, então a gente não pode, né, tirar 100% da conclusão da Concept, mas, né, no geral é uma skin bonita, curti bastante ela no estilo, achei interessante. Enfim, né, se você curtiu também, fique ligado que ela pode tá chegando no futuro. Se ela foi vazada agora, né, tipo, só o nome dela e tudo mais, acredito, né, que nessa temporada ela não vai chegar, talvez, aí na temporada 2. E, galera, recentemente eu comentei com vocês uma possível parceria com Creed 3, né, que é o filme que vai estrear muito em breve aí nos cinemas, e olhem só, agora temos mais um indício que isso vai acontecer, manos, porque foi anunciado pela Phase uma parceria com o filme ali também, tá ligado? De você assistir de forma antecipada e tudo mais, e a gente pode ver que nesse anúncio, na parte de baixo, diz a seguinte mensagem, com uma revelação especial, né, com relação ao Fortnite. Manos, praticamente revelando que sim, né, vai ter uma parceria de Fortnite com o The Creed 3. E aí tá uma parada interessante, porque o filme, né, como eu falei, vai estrear muito em breve, vai ser já na primeira semana de março, tá, dia 2, se eu não me engano, aqui no Brasil, que já é semana que vem, tá ligado? Quarta, quinta-feira. Que vai se encaixar, né, tipo, na última semana de fato da temporada. E o que vai ter semana que vem? Uma atualização, manos, não sei se vocês lembram também que eu comentei aqui, que dia 28 na terça, de acordo com os leakers, vai ter a última atualização massiva da temporada. E eu já tinha falado pra vocês aqui que eu achei estranho que a FQ Games ia lançar uma atualização na última semana, né, só pra, tipo, ter uma semana ali de conteúdo de atualização. É um negócio que não acontece com frequência, né, tipo, geralmente, a última atualização massiva acontece duas, três semanas antes. Então, será que vai ser por conta desse evento do filme chegando? Porque vale lembrar vocês, né, que foi vazado, né, desafios que vão ter relação com isso. Então, tá aí, né, uma dúvida que agora, né, tá quase se confirmando. Talvez semana que vem, né, comece uma espécie de evento com relação ao Creed. É um negócio meio maluco, né, porque a gente tá num evento agora mais procurados. Então, sair de um evento já pra um próximo evento aí de parceria, é muito evento acontecendo, assim, de uma vez só, também, na última semana da temporada. É um pouco estranho, tá ligado? Mas tudo tá se encaixando que sim, isso vai acontecer de alguma forma. E pra quem não sabe, né, o filme Creed se trata aí de box, tá ligado? Então, é, pode ter um evento com relação a box, né, se de fato chegar no jogo, alguma coisa assim, né, desafios, itens chegando aí com relação a esse tema. Enfim, achei interessante falar sobre isso aqui, né, claro que não é confirmado, né, que vai ter esse evento, algo do tipo, mas, né, alguma coisa com relação a Fortnite vai ter, né, por conta desse anúncio. A gente pode ver a mensagem ali embaixo, enfim, né, quando for anunciado, de fato, eu vou estar avisando vocês aqui no canal, beleza? E pra finalizar, eu quero falar de dois avisos que a Epic Gamers colocou no Twitter. Um deles, inclusive, é bem interessante, porque meio que revela pra gente o horário da atualização da próxima temporada. Olhem só o que a Epic avisou aqui. Estamos cientes que as tarefas aí do Geraldão estão exibindo uma data de término incorreta no menu de tarefas. A data correta, né, para terminar as tarefas é no dia 8 de março a 1h59 da manhã no horário de Brasília, beleza? Então, se você, né, percebeu, né, outro horário, outra data aí nessas tarefas, elas vão terminar exatamente dia 8, 1h59. E aí que tal o detalhe, manos? Porque no menu, né, agora a gente sabe que essa temporada termina no dia 8. E eu tinha falado pra vocês que eu tava postando que a temporada é terminar no dia 8, mas a próxima temporada ia começar só no dia 9, né, que é na quinta. Só que isso aqui tá indicando que não, que na verdade a próxima temporada pode começar já na quarta-feira de manhã, já que as tarefas vão terminar na quarta-feira 2h da manhã, tá ligado? Porque é um horário bem específico, né, vou dizer assim. Só se as tarefas vão terminar tipo um dia antes, sei lá, alguma coisa assim, mas eu acredito que não, né? Então talvez é a Epic Games revelando pra gente, né, que a próxima temporada de fato vai começar na quarta-feira dia 8 e não na quinta, né? Enfim, não é nada confirmado, mas achei um detalhe aí curioso pra comentar aqui com vocês. E o último aviso é esse aqui, ó. Estamos cientes de um problema que está impedindo competidores, né, de serem colocados em uma dupla após entrarem em uma partida. Por conta desse problema, estamos cancelando o restante dos campeonatos de paramento de duplas de hoje, tá? Então se você participa de campeonato, né, gosta aí de jogar e tudo mais, né, você não pode participar por conta desse problema aí, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E também comenta, né, o que você acha aí do assunto que eu queria trazer pra vocês sobre a comunidade na gringa, né, tipo, tá comentando que o Flex não merece skin e tudo mais. Eu percebi sim uma diferença, né, em relação à comunidade brasileira, né, porque sim, tem gente daqui também que fala que alguns criadores de lá não mereciam skin, mas eu percebi uma diferença grande até, tá ligado? Parece que a gringa comenta muito mais isso, né, mas eu quero saber também o que vocês acham, claro, aí a respeito dessa mini polêmica aí, vou dizer assim. Então é isso, mano, o Zaquele. Abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!